Fala aí Top Motors, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje diretamente da cidade de Paulínia, Fiat Valverde, porque aqui do meu lado tem um carro que eu sei que vocês gostam muito. Estamos falando de um Pulse Drive 1.3, porém na versão S-Design. Na gama Fiat, antigamente era um opcional. Hoje se você entrar no site da Fiat, a Fiat já classifica como uma versão. Porém, já quero deixar aqui um pouquinho claro para vocês que pode ter diferenças, tá pessoal? Eu já peguei algumas diferenças na estrada, na linha Argo, então pode acontecer essas inconsistências e é perfeitamente normal. Bom, Josadak, qual que é o preço dessa versão S-Design? R$118,990 é a pedida oficial pela montadora com os itens de série, no caso S-Design e pintura sólida básica, salvo erro preto, Volcano. Porém, Fiat Valverde a partir de R$109,990. Nessa cor cinza extrato tem um acréscimo de pintura no branco e aí por aí vai, tá certo pessoal? Mas a partir de R$109,990 disponível a pronta entrega. Aqui na cidade de Paulínia, salvo erro tem três. Tem esse cinza e acho que dois brancos, alguma coisa assim, ok? Bom, Josadak, motorização é 1.3 e com câmbio CVT. Detalhe pessoal, esse carro, ele tem a possibilidade de você comprar o 1.3 CVT também para PCD. No S-Design não abre esse leque, certo? Mas para PCD você consegue 1.3 e câmbio CVT sem o kit S-Design, não nessa versão, porque a extrapola lá, eu acho que salvo erro o teto de valor do carro em si. Muito bem, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, me siga no Instagram, robotop.motor.br, para não perder mais vídeos assim como esse. Tá bom pessoal? Sem enrolação, vamos para um review completinho desse carro e qualquer dúvida, descrição, ficha técnica ou pode me perguntar também. Vem comigo! Muito bem pessoal, vamos fazer aqui uma pequena volta, demonstração da parte externa do Pulse S-Design. Qualquer dúvida, vocês me chamam, seja nos comentários, seja no Instagram, seja diretamente no contato aí dos parceiros, enfim, né? Tem bastante informações aí para vocês daqui a pouquinho. Essa cor cinza extrato, ela é muito bonita pessoal, então vamos tentar pegar um ângulo máximo aqui para vocês e daqui a pouco nós vamos pegando item por item desse carro. Dúvida, como eu sempre falo, me chama aí para vocês não ficarem aí desamparados de informações. Então acho que é muito importante aí tirar todas as dúvidas, porque o nosso foco aqui é explorar 100% do carro. Para você que precisa saber desse carro para comprar ou fazer referência com outro modelo, versão ou até mesmo a concorrência, ficar 100% amparados. O nosso foco é esse. Bom, vamos começar pela frente então do carro, uma frente característica já do Pulse, bem quadrada, alta, robusta. Nós temos o capô, essa parte superior ela subdivide, essa primeira parte ela é um acabamento em plástico e aqui sim propriamente o capô do carro. E nas laterais, acabamento estrutural, aerodinâmico e de design também. Faróis, nós temos full LED, DRL na parte superior, pisca amarelinho na parte interna do farol. Aqui, se você quiser instalar um farol de neblina futuramente já tem presente o local e aqui é uma entrada funcional de ar que sai na parte frontal dos pneus dianteiros. Esse detalhe em cinza que liga um farol ao outro bem na lateral realmente, até bem no começo do paralama. A grade principal, ela mescla preto fosco, um flag com as cores da Itália e o logo Fiat no acabamento diferenciado. Posicionamento da placa frontal e nós temos a grade auxiliar em preto fosco vazada que faz toda a junção do para-choque frontal e o lipezinho num cinza bem escuro que é o mesmo dessa parte superior. Indo para a lateral, nós vamos começar aqui destacando as rodas que, por sinal, muito bonitas, pessoal. Um acabamento aqui cinza bem escuro e ela tem um verniz na parte superior, então brilhante, quatro parafusos de fixação, freio a disco ventilado, vem calçado aqui com pneus Pirelli cinturato e aí medida do pneu 9560 aro 16 polegadas. Suspensão dianteira é a padrão, né? Uma McPherson. Nós temos todo o borrachão aqui, ó. Ele é bem largo, olha só. Deve dar aqui uns sete, sete dedos mais ou menos de largura. Parte inferior da carroceria e essa parte é a caixa de ar nas portas também. Tanto dianteira quanto traseira tem o mesmo acabamento. A caixa de rodas traseiras, o mesmo detalhe, faz a ligação com o para-choque traseiro e rodas traseiras, mesma medida, cor e configuração das dianteiras. Freio a tambor e a suspensão padrão, eixo de torção com mola helicoidal e amortecedor pressurizado. Já aproveitando aqui, um detalhe, um ponto fortíssimo nesse carro é a altura em relação ao solo. Olha só, mais de um palmo, pessoal, então, ó, em torno de uns 20, 22 centímetros, mais três, quatro dedos. Então, realmente aqui, uma altura muito boa para, seja urbano e até mesmo fora de estrada, um pouco mais leve. Nos paralamas dianteiros, nós temos a inscrição Bad S-Design, que vem personalizado aqui com as cores da bandeira da Itália. Retrovisores elétricos, tente-utidal para o direito ao acionar a ré, black piano, repetidores de setas também. Aqui o acabamento em preto fosco, maçanetas dianteiras e traseiras na cor da carroceria e como a chave é presencial para essa versão, nós temos aqui sensores nas portas. Black piano na coluna B, porque aí a coluna A, coluna B e coluna C acompanha o acabamento em black piano de todo o teto. E o rack de teto aí vem contrastando em preto fosco, desde a parte frontal até a parte traseira. Detalhe, antena de teto bem na parte traseira do teto e uma observação aqui. Alguns de vocês perguntam, não tem antena? Cadê a antena? Como o carro é showroom ou pátio, a antena fica no manual. Na hora que você for receber o seu carro, o entregador vai fazer o acoplamento da antena. Perfeito, pessoal? Então, são algumas informações importantes aqui. Vamos aproveitar e falar. Linhas de cintura. Na linha das maçanetas, da lanterna traseira até aqui, tem o mesmo acabamento, um vinco bem marcante. Na porta dianteira e porta traseira, primeiro ele faz o acabamento para dentro, depois bem saliente, aí faz a junção aqui com esse acabamento em preto fosco. Então, pegando uma tomada, acho que vai ficar um pouco difícil, mas vamos fazer uma compensação aqui. Eu tenho 1,75 e olha a altura do carro. Então, praticamente, aqui em torno do queixo, mais ou menos, aqui você tem uma exata dimensão da altura do carro. Vamos para o lado direito, porque aqui nós temos o bocal de abastecimento, 47 litros, pessoal, etanol ou gasolina, e aí dispensa o uso da chave. Perfeito? Bom, vamos aproveitar e já falar de parte traseira, que assim, eu acho que a frente é bonita, é bonita, mas eu, Josadá, que eu gosto da traseira desse carro. Eu acho que é uma traseira bem robusta e esse spoiler traseiro, ele já chama muita atenção e destaca muito, reforça muito a identidade do carro. Tudo em black piano. No vidro traseiro tem limpador, lavador e desembaçador e o brake light em LED lá na parte interna do vidro. As lanternas, um acabamento bem saliente também, olha só essa diferença aqui da lanterna, realmente bastante encaixes aqui. Invadem as laterais, parte da tampa do porta-malas, pisca amarelinho, assinatura mais vermelha, nós temos o logo Fiat na mesma configuração da frontal, câmera de ré, duas luzes de placa, nós temos aqui o posicionamento de placa, abertura elétrica na parte inferior, o para-choque traseiro segue a parte superior na cor da carroceria, tem o logo Pulse numa cor diferente lá do lado esquerdo e aí abaixo, refletores em ambos os lados, sensores de estacionamento traseiro também, aqui é preto fosco e aqui é o mesmo acabamento do logo e da parte frontal. E olha, nós temos duas simulações de escapamentos nas laterais, lado esquerdo e lado direito. Para abrir o porta-malas, pessoal, bem simples, olha. E a capacidade desse porta-malas, 370 litros, então uma capacidade muito boa, nós temos iluminação do lado direito, banco traseiro ele é bipartido e tem top-tere em cada lado, gancho de fixação de bagagens também aqui no porta-malas e vamos acessar o step. Ele é de uso emergencial e aí você tem macaco, chave de roda e triângulo aqui do lado esquerdo. Então tudo muito bem ajustado. O tampão incluso, dois braços de mão a gás e a tampa é 100% forçada, vamos dizer assim, forrada de preto fosco. O botão elétrico fica ali e do lado direito a alça de mão para auxiliar o fechamento. Então, bem prático, né? Vamos para o motor agora que eu sei que vocês querem saber sobre. Aqui nós temos o 1.3 Firefly, 4 cilindros, 8 válvulas flex aspirado, pessoal. Então assim, nós temos uma injeção multiponto, único comando de válvulas, a variação é de missão escape e o acionamento por corrente. Bom, aproxima aqui para a gente, Gabriel, e vamos falar um pouquinho sobre potência desse motor enquanto vocês olham em a composição do motor. 107 cavalos no etanol, 98 na gasolina, isso a 6.250 RPM, torque, quase a mesma coisa, 13.7 quilogramas forçamento de torque no etanol e 13.2 na gasolina, isso a 4.000 RPM, né? Motor aspirado puxa um pouquinho mais de RPM. Peso potência, 11 quilos para cada cavalo de potência, 0 a 100 em 11.4 segundos e 177 quilômetros por hora de velocidade máxima. Então essa é a composição desse motor. Firefly, motor já bem consagrado no mercado. Não tem manta acústica no capô, abertura por varetinha. Vou mostrar para vocês aqui o fechamento, ó. Então dessa altura, o capô ele não é leve, né? Então dessa altura aqui já é suficiente para fechar. Vamos falar um pouquinho de consumo? E olha que legal, gostei disso aqui, ó. Categoria A, pessoal. Então, etanol na cidade, 8.8, gasolina 12.7, estrada etanol 10.6 e gasolina 14.7. E aí, aquele velho ditado clichê. Depende de várias métricas aqui, vários fatores. Por exemplo, quantidade de pessoas dentro do carro, malas e bagagens e também a qualidade do combustível interfere. E aí o seu perfil de condução e a pavimentação, seja cidade, seja rodovia, seja fora de estrada. Então são várias métricas para realmente chegar aqui num consumo ideal seu. E se você já tem esse carro, o 1.3 CVT, qual foi a sua experiência? Qual que é o seu consumo? Você usa mais etanol ou usa mais gasolina? Eu acho que é legal vocês passarem o feedback para vocês. Por quê? Aquele que está querendo comprar esse carro, já vai tendo a noção aí de realmente do usuário desse carro. Vai ser legal, pessoal. Chave presencial, nós temos as soluções de desbloqueio, bloqueio do carro, abertura do porta-malas. Essa versão, nós temos partida remota no botão, clicando duas vezes. E um aviso aqui visual e sonoro, pessoal. Na base, chave emergencial e o logo Fiat em cromado. Detalhe, se a bateria estiver com baixa tensão, combustível no nível baixo também, essa partida remota não irá funcionar. Se o carro também não estiver fechado corretamente, a partida remota não será acionada. Ok? Então, são importantes informações para vocês saberem a respeito da partida remota. Vou levar vocês então para a interna do S-Design. Mas primeiro aqui, a porta traseira, pessoal, nós temos trava infantil com a chave e você faz o giro. Uma informação importante, que alguns de vocês já me pediram para mencionar. Vamos falar aqui de proteção e, eu vou dizer assim, um pouco mais de qualidade no review. Olha só, borracha de porta na carroceria, essa selação nós temos aqui, que a maioria dos carros tem. Porém, nesse carro nós também temos uma vedação dupla. Em volta de toda a porta tem esse acabamento. Tá, pessoal? Mais visível aqui realmente, ó. Então, além de termos lá a borracha de carroceria, nós temos nas portas. Isso para a dianteira e traseira. Perfeito? Bom, alto-falante na base, porta-garrafas, apoio do braço, alça de mão, vidro elétrico e maçaneta em black. E aqui tem uma textura diferente também em volta. E olha só esse acabamento aqui, ó. Como se fosse um 3D, né? E ele é realmente bem acabadinho. Banco traseiro em tecido, a parte do assento, nessa configuração mais lisa, porém o encosto, aí ele vem personalizado para a versão. E é uma faixinha aqui, num beijinho, né? Bom, isofix na base, cinto de 3 pontos para todos, apoio de cabeça para todos. E nas laterais, pessoal, nós temos, olha que legal, um suporte aqui para você colocar o cinto e fazer o rebatimento do banco. Tem uma alça aqui na lateral, então você puxa aqui, ó. Esse lado, ele vem junto com o centro e o lado direito vai rebater sozinho e você tem acesso ao porta-malas. Agora eu vou entrar para fazer uma referência para vocês. Pessoal, eu estou a bordo, aqui, bem atrás do banco do motorista. Eu tenho um 75, o banco ajustado para eu dirigir e o lado direito lá para eu andar. Aquele banco está bem atrás da coluna B, eu fiz de propósito, já já eu vou pular lá para o lado direito. E olha o espaço que eu tenho, mais de meio palmo. Movimentação das pernas é bem aceitável. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar para o lado direito para fazer isso aqui, ó. Olha a referência, quatro dedos eu tenho certinho da cabeça ao teto. E aqui, uns seis dedos ainda. Porta-revistas do lado direito, pequeno porta-objetos e uma entrada USB. O túnel central, ele é bem estreito, então quem vai no meio tem espaço. Não tem alça de mão, para ninguém, mas tem iluminação de teto. A versão S-Design, todo o interior em preto fosco, ao black. Então, coluna A, B e C, assoalho, toda a parte dos bancos, painel, tudo, console central. Tudo ao black. Mas, ah, outro detalhe. Cinto do motorista e passageiro tem ajuste de altura, então informação legal também. Vamos lá para a frontal, porque na versão S-Design ele é bem completinho, tá bom? E eu sei que vocês gostam de detalhe por detalhe. Porta dianteira já tem um acabamento diferente. Aqui, ó, macio ao toque, no apoio do braço, alça de mão. Lá baixo nós temos porta-objetos, alto-falante, vidros traseiros de dianteiros elétricos, bloqueio e desbloqueio dos vidros e ajuste dos retrovisores. Aqui já vem um acabamento diferenciado e a maçaneta continua em black piano. Bancos dianteiros. Nós temos a mesma configuração do banco traseiro. O encosto aqui é em formato mais semicônche, airbags nas laterais. E eu vou entrar aqui para fazer a referência para vocês. Está certinho para eu dirigir, pessoal. Olha só, o meu pulso aqui, ó, em cima do volante. Ajuste de altura. Então, bem fácil aqui. Aqui a lombar, ó, para frente, para trás, bem fácil. E aí você, com a alavanca, você vai puxando aqui, ó, tá? Então, olha o pé, tudo para trás, bem na pontinha lá. Tem apoio de pé para o motorista, lado esquerdo, abertura do capô e porta-objetos. Volante e ajuste de altura. Profundidade ele não tem, mas bem fácil o acesso. Saída de ar-condicionado do lado esquerdo. O mesmo acabamento aqui da porta vem, é um cinza diferente. E a alavanca do lado esquerdo para os faróis. Tá? Então, ligar e desligar, farol alto e baixo e setas também. Volante multifuncional, direção elétrica progressiva, base levemente reta. Aqui nós temos Black Piano na base e nas laterais e centro. O logo Fiat em cromado. Lado esquerdo, cinco botões para o computador de bordo e o sistema de telefonia. O viva-voz, desligar a ligação ou recusar, ou também a forma de atender. Lado direito, piloto automático, que é o cruise control e todos os seus ajustes. Um limitador de velocidade e a tecla Sport. Clicando aqui, Sport ativado. Enfatizando um detalhe aqui, pessoal. Essa tecla Sport, ela só alonga a troca de marcha. Ela não aumenta a potência do motor, ok? Bom, atrás do volante tem botões para multimídia. Então, lado direito aqui, você aumenta o volume. E do lado esquerdo, você troca as estações lá de rádio, perfeito? Então, comandos aqui intuitivos. Lado direito, alavanca para os limpadores dianteiro e traseiro e todos os seus ajustes. O botão Start Stop lá do lado direito da coluna de direção, porque a chave é presencial. E aí, vindo toda a parte superior em preto fosco. E aproximando aqui, vocês vão ver que não é lisa. É um acabamento bem diferenciado. Um Black Piano, uma faixinha de ponta a ponta abaixo aqui da multimídia, que finaliza lá na saída de ar para o passageiro. Toda essa parte, aquele mesmo acabamento lá das portas, né? Saída da dupla de ar-condicionado. E aqui a multimídia, que nós já vamos dar uma olhadinha, pessoal. Ela é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. E você faz o espelhamento do seu smartphone sem cabo USB. Lá na parte superior, nós temos um perfil já selecionado, temperatura externa e data. E você vai personalizando. A rádio aqui é a página principal. Temos lá o sistema de mídia, rádio AM FM, o smartphone, se você quer conectar ou não. Vamos sair dele aqui. O ar-condicionado, ele é digital. Então, é presente aqui. Você vai fazendo todas as métricas aqui. Então, na base, já já eu mostro os botões de forma física, mas aqui é digital. Então, a intensidade dos graus. Vamos ver aqui qual é o mínimo que ele vai. Vamos ver aqui. 16 graus é o mínimo. Então, os graus aqui, intensidade da ventilação e todos os ajustes de embaçador dianteiro. Trazer o ar no máximo, ligar e desligar. Aqui, desligar também. E modo automático e recirculação. Bom, temos a bússola, caso você venha a precisar. Com navegação, né? Com acesso offline aqui, ó. Já aparece exatamente a nossa localização. Telefone e dá se você quer fazer a conexão ou não. Se tem algum telefone conectado. Informações do veículo. Então, meu perfil. E aí tem alguns ajustes. Modo de tela, por exemplo. Nós fomos fazer o ajuste agora, pessoal. Modo manual. Tá vendo que ela está bem clara? Se você quiser escurecer ela, olha só. Isso no noturno é muito bom. Não tinha ajustado ainda. Fui ajustar agora. Ó. As informações de tela, segurança e assistência, hora e data. Tudo você vai fazer nos ajustes por aqui. Vou clicar no menu principal. Veículos novamente. E, ó. Até o sistema de câmera ter presente. Luzes, portas e travas. E mais detalhes. E lá todos os apps. Vamos esperar ele abrir. Favoritos. Recentes. Por categoria. Ó. Mídia, conforto, navegação, telefone. E todos os apps em uma única tela. Ok? E aí você escolhe a sua melhor função. Descendo. Aí sim nós temos os botões de forma física. Então tem um botão power e volume. Você faz acesso à mídia. E lá do lado direito, esse comando aqui é do ar-condicionado. Então, ó. Se nós pressionarmos aqui, ó. Deixa eu só abrir ele para demonstrar na prática para vocês. Ó. Se ele estando aceso, ligado aqui ao vermelhinho e azul. Lado esquerdo, desce a temperatura. Lado direito, aumenta a temperatura. Ok? Se você clicar aqui, ó. Não vai ter ajuste. Aí você vai fazer o ajuste apenas da intensidade da ventilação. Ok? Então, informação legal também. Controle de tração. Você habilita ou desabilita. Deixa o rádio mudo. Deixa a tela apagada. Bloqueio ou desbloqueio das portas. Pisca alerta. Aviso do airbag do passageiro. Função automática do ar-condicionado. Ligar o ar. Desligar o ar. Recirculação. Ou desligar do captação externa. E desenvassador dianteiro e traseiro. Percebe que é bem completo, né? Dentro do console central, entrada USB tipo C. Pequeno porta-objetos. Carregador de celular por indução ali, ó. Um pouquinho escuro, mas tem presente. E o câmbio CVT, que simula sete marchas, pessoal. E tem a possibilidade aqui, ó. Vamos puxar. A câmera de ré está ativada, porém, o porta-malas está aberto. E aí está lá para o teto. N e drive está no modo automático. Se você quiser passar de forma manual aqui no side chic, puxa para o lado do motorista. O mais e menos, eles serão acesos. Olha lá a luzinha vermelha. E aí para trás aqui, ó, você aumenta a marcha. Para frente você reduz a marcha. Modo manual. Se você quiser, novamente automático, puxa para o lado do passageiro. E aí, modo automático ativado novamente. Detalhe em preto fosco, no console central. E a moldura aqui em cinza. Dois porta-objetos. O porta-chaves ali também. Porta-copos, né? Aqui tem o freio de estacionamento padrão. E o apoio do braço. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Ele vem para frente aqui, ó. E aí ele tem um pequeno porta-objetos abaixo, pessoal. É pequeno, mas cabe alguma coisa, né? Bom, porta-luvas. Tem um espaço muito bom na tampa. E tem iluminação interna também. Na parte de quebra-sol. Motorista e passageiro. Tem presente, ó. Espelhinho. Com proteção e porta-documentos. Retrovisor interno. Luz, cortesia, motorista e passageiro. E lá para o passageiro, espelhinho. O cluster, mescla analógico e digital. Lá de esquerda, nós temos o velocímetro. Ponteirinho ali em analógico. E lá do direito, o RPM também analógico. No centro, nós temos lá de esquerda, marcador de temperatura do líquido de arrefecimento. E lá do direito, marcador de combustível. E o aviso ali, a bombinha de combustível, sinal que está em reserva. Uma outra informação legal, está vendo essa bombinha branca aqui, ó? Do lado direito dela tem uma setinha apontando para o lado direito. O que isso significa? Que o bocal de abastecimento está para o lado direito. No carro, que essa bombinha, a setinha está para o lado esquerdo, significa que o bocal de abastecimento, lado esquerdo. Informação legal para vocês. Na base, nós temos aqui, ó, aviso de portas abertas, odômetro total, temperatura externa, posição de câmbio e hora. Aquelas três informações, você personaliza, você coloca a informação que você quer. No centro, o velocímetro é em digital. Bom, esses três botões aqui do lado esquerdo, nós vamos pressionar e vamos ter acesso ao computador de bordo. Então, nós temos ali de cara, percurso A, distância, consumo médio e tempo de viagem para resetar. Clico aqui e seguro o OK. Zerou, viu? E aí vou passando para o B da mesma forma. E aí, economia. Tanto autonomia como consumo instantâneo. Bom, mais para baixo, informações do veículo, pressão de pneus, horas de funcionamento do motor, temperatura de óleo, temperatura de transmissão, revisão tanto na quilometragem quanto em dias, e aí tensão da bateria. Então, informações legais também. Após calibrar pneus, pressionar o OK até reiniciar. Então, você encostou no posto, fez uma calibração correta, ou na concessionária, ou qualquer lugar, e estava com erro alguma coisa. É só pressionar o OK e segurar, que ele vai resetar algum E, possível erro, e aí vai ficar tudo certinho. Viu? Deu a setinha ali de OK. Bom, vamos encaminhar aqui mais informações. Informações de áudio, que está tocando no momento, mensagens de uma vez armazenada. Esse é o detalhe que eu falei. Superior direito. Viram que está a data? Vamos alterar. Vamos colocar a hora. Vamos setinha para cima aqui, e vou colocar a hora. 10 e 57. Não será exatamente a hora precisa, porque o carro é zero, showroom, quem sabe não está ativado ainda. E configuração aqui de veículo. Então, display, segurança, segurança e assistência, luzes e restaurar a configuração. Certo, pessoal? Então, informações aqui bem precisas. Mais um detalhe aqui. Nós estamos na página principal, lá no 1. Se eu pressionar para o lado direito, por exemplo, e pressionar OK, eu vou ter um aviso de bip de velocidade. Então, de 5 em 5. Vou colocar 100 por hora e clicar OK. Quando eu chegar a 100 por hora, o carro vai apitar. Ele não vai bloquear, ele vai apitar. Para fazer o bloqueio de velocidade, é nesse botão aqui, do lado do esporte. Aí sim, eu consigo fazer o bloqueio. Tá certo, pessoal? Então, são informações aí legais para o seu dia a dia, viagens e afins. E aí, Top Motors, o que vocês acharam dessa versão S-Design? De design é lindíssima, né? Mas a parte interna dele também é bem interessante. Tem alguns recursos aqui importantes para o dia a dia. Eu acho que é a mão na roda. Mas, não só de boniteza vale um carro. Nós precisamos ir para um outro lado, que é o de segurança. Ele vem com quatro airbags. Controle de tração, estabilidade e assistência de partida em rampa. Ele ainda não tem alerta de colisão frontal, frenagem, alerta de ponto cego, indicador de fadigas. Ele não tem também a centralização de faixa. Alguns recursos que também seriam interessantes, né? Salvo erro, no Audace e no Impetus já vem. Salvo erro. Não sei. No Impetus eu acho que vem, mas no Audace eu não lembro, tá? Preciso rever para vocês no 25. Enfim. Custo de manutenção. De 0 a 60 mil, pessoal... Ah, outro detalhe. Latiene Cap, a última ferição, ele teve duas estrelas. Eu acho que justamente pelo controle de frenagem automática e por ter quatro airbags, ele recebeu duas estrelas. Custo de manutenção. De 0 a 60 mil, nós temos um custo de 5 mil e 900. Fazendo as revisões em uma concessionária autorizada. Você viu a descarga estática? Aham. Saiu no vídeo, saiu no vídeo. Quem sabe no vídeo não aparece aí o azulzinho na faísquinha. Bom, 5 mil e 900, pessoal. Já... Deixa eu fechar isso aqui. Já seguro, eu fiz uma cotação média para vocês, 4 mil e 900. 5 mil e 900 as revisões, de 0 a 60. E aí vai totalizar seis revisões, de 10 mil e 10 mil, de um ano e um ano. Depende muito de tempo ou de quilometragem. E o seguro vai dar essa faixa que eu falei para vocês, de 4 mil e 900, porém, pode ter diferença para mais, para menos, e aí depende muito do perfil. Ok? Mas eu quero ver o feedback de vocês. E aí, curtiram o carro? O que vocês acham dessa versão? Muitos gostam, sempre dá bastante views e elogios nessa versão S-Design. E reforçando o preço para finalizar. Gabriel está chorando de rir ali, né? Cara, mas deu um estralo grande aqui. De 119,990 por 109,990 a partir D. Porque depende muito da cor. Essa unidade aqui, por exemplo, ela não sai por 109,990. Ela sai um pouquinho. A preta, 109,990. A branca, um pouquinho mais de 109,990. Tá certo, pessoal? E tem a pronta entrega na Fiat Valverde. Campinas, Jaguarina, Paulínia ou Amparo, que é o parceiro Fiat oficial do Top.br. Vou ficando por aqui, mas eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, Top Motors! E aí